Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, seu motorista amigo aqui no YouTube. Então galera, por ser seu amigo, eu vou estar, nossa, apresentando a vocês, já apresentei, vou apresentar de novo, mais detalhadamente, o que a Carvip vai estar fazendo pra você, motorista. Olha só, eu acredito que vocês já estão cansados de perder 25%, 30%, até 50% pra Uber 99%, né? Você faz uma viagem e eles vão lá e arranca essas porcentagens da viagem que você fez. Poxa, isso é chato demais, tá conto? Você faz uma corrida de 50 reais e você pensa que vai pegar aí um valor e pega a metade. Então, a Carvip, pensando nisso, pensando em você, motorista, ela lançou esse aplicativo da Carvip, com desconto de apenas um. Você sabe o que é um real por viagem? É o que ela vai fazer, descontar um real por viagem. Calma, não vai ser pra sempre isso, porque os caras investiram dinheiro e precisam também tirar um valor. Mas isso vai ficar de início, tá? De início até agora, dia 10 de outubro. Mas, se vê, se eles verem que vocês estão se cadastrando, também cadastrando passageiro, e tendo passageiros, eu até posso conversar com eles, quem sabe, não expandir até 1º de janeiro. Não garanto. Mas quem sabe, pode acontecer. Pode acontecer. O pessoal da Carvip, eles pensam em você, motorista, eles pensam em você, tá? Eles querem fazer o melhor para os motoristas. Mas, é uma conversa que a gente tem que ter, quem sabe, né? Quem sabe. Mas, vamos lá, vou dizer para vocês aqui, onde a Carvip tem atuado, tem atuado diretamente nas áreas de Bangu a Sulacap. São as áreas que eles mais estão tendo atuações, estão tendo mais passageiros. Então, o que? Mas, olha, Dennis, eles não vão expandir? Vão. Claro que vão expandir. Mas, isso, tem que ter motorista. Porque, se não tiver motorista nessas áreas, o que adianta eles fazerem? Propagandas, grandes, mas não tem motorista. Então, baixa o seu aplicativo. Deixa lá, baixado. Faça o seu cadastro. Faz tudo bonitinho, direitinho, e começa a anunciar, cara. Ó, para o passageiro, o que que eles fizeram? Vão ter descontos. Deixa eu achar aqui, para não falar nada de errado. Ó, para os passageiros, terão 20% de desconto na primeira viagem. 20% de desconto na primeira viagem. E, também, terão viagens gratuitas. Então, gente, claro, se é gratuito para eles, não é gratuito para você, não, Mutas. Pode ficar tranquilo nisso aí. Então, gente, vocês aqui da Zona Oeste, que gostam de trabalhar só por aqui, da Zona Oeste, né, de Bangu a Sulacab, pô, roda por aqui, deixa o aplicativo ligado, cara. Vocês vão ver que vai ter passageiros chamando. Mas, se você não ligar o aplicativo, você nunca vai saber, você nunca vai fazer a sua primeira viagem, a segunda e terceira. Então, como eu falei, a CarVip, pensam em vocês, motoristas. Agora, basta nós fazermos a nossa parte de divulgar para outros passageiros também e vamos fazer o nosso cadastro como motorista. Porque, se não tiver, fica difícil. E fica ligadinho no canal. Fica ligadinho no canal. Qualquer novidade sobre a CarVip, vocês serão o primeiro a ficar sabendo. E é só aqui no canal, o Denis do Uber, que você vai ficar sabendo sobre a CarVip. Tá beleza, galera? Então, vou ficar por aqui. Compartilha. Compartilha esse vídeo para os outros motoristas. Para, cara, depois dessa Uber, o que ela tem feito aí. Poxa, eu fiz um vídeo anterior que a Uber está chamando os taxistas para trabalhar com ela. Um outro eu fiz falando que a Uber está lançando viagens mais baratas do que a 99 e poupa. E com isso, você ganha menos. Porque o desconto é o mesmo. Então, se você trabalhar na CarVip, por mais que o valor da viagem seja o mesmo, você vai estar ganhando mais. Olha, se liga. Vai estar ganhando mais. Então, fica ligadinho que coisas boas virão por aí. Se liga. CarVip. CarVip na cabeça, no volante e dinheiro no bolso. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.